Te olhar Eu tenho tanto pra contar Talvez você não vai acreditar Vai pensar que tudo era uma mentira Não sei por que sou tão tímido Eu não consigo evitar Não sei por que sou tão tímido Eu não nem consigo te olhar Eu já não sei o que devo fazer Eu só consigo pensar Em amar você Pois eu te quero, oh baby Eu te quero, baby Eu te quero, oh baby Só me falta a coragem pra te falar Só me falta a coragem pra declarar Que eu te quero, baby Que eu te amo, baby Só me falta a coragem pra te falar Só me falta a coragem pra declarar Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Se você quiser assistir outra versão desse mesmo artista Clique aqui Se você quiser conhecer o meu canal no YouTube E conhecer outras versões Clique aqui E caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo